Segue o encontro anual do Grupo Public, esse fala Carlão, especialista, trazendo tudo para vocês e a gente está agora na Marquestrate. E aqui do meu lado está o Zé Carlos Lima Júnior, acabou de fazer uma palestra espetáculo aqui para nós, enfim, conhecimento, gente, é isso que está valendo no mundo atual. Zé Carlos, tudo bem? Tudo bom, Carlão, obrigado, prazer recebê-lo aqui em Ribeirão Preto, nossa sede. O prazer é meu, viu? O Marquestrate está sempre uma grande parceira do Grupo Public, através da revista AgroRevenda e hoje desenvolvemos aqui um trabalho extraordinário. Zé Carlos, você deu um show aqui, viu? Você elege um craque, né? Não, isso aí é da sua parte, elogio da sua parte. Eu costumo dizer que a gente tem que diminuir um pouquinho, tem muita espuma nessa história. Eu acho que o mais importante é a gente atender as expectativas mais do que estar junto, porque eu acho que é dessa forma que a gente constrói conhecimento. Fala, Carlão, no encontro anual do Grupo Public. Gente, show de bola, a gente já está em Ribeirão Preto e hoje, essa tarde aqui, a gente está recebendo umas visitas muito bacanas, uns amigos especiais, amigos de longa data. E aqui do meu lado está o Itamar Neto, pecuarista, agricultor. Itamar, obrigado por você ter vindo aqui, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Obrigado pela oportunidade de vir aqui participar desse encontro. Aqui eu queria saber o seguinte, Itacenepol, pra quem não conhece, fala um pouquinho aí. Somos aí um dos primeiros criadores da raça, estamos aí já com 14 anos de criador. Iniciamos em 2005 e hoje nós estamos aí com a alegria de ver que a sementinha floresceu, cresceu e o Itacenepol fez parte dessa história do Senepol, que hoje no país já tem em torno de 100 mil cabeças de gado registrado, com apenas 19 anos de vida. O Paulinho, adorei a sua apresentação, rapaz, contundente apresentação do Nelore Adirio. Eu queria que você resumisse para o povo que não viu essa apresentação aí. O Nelore Adirio é um gado feito para a realidade do país, nós criamos um gado que responde ao que o criador tem para oferecer, seja qual for o seu meio nutricional, se for o pasto, se for a ração, se for o intensivo, o extensivo. E é um gado que, uma genética única que nós temos hoje, nós somos representantes dessa genética, nós produzimos o SEMEM em centrais habilitadas pelo MAPA e comercializamos, temos 31 vendedores hoje, técnicos formados em agronomia, veterinária e zootecnia e preparados na prática por nós, na realidade, indicando o animal certo para cada segmento de seleção. Fala Carlão, no Encontro Anual do Grupo Public aqui em Ribeirão Preto, hoje a gente tinha um privilégio, foi um dia de muito trabalho aqui, recebemos prateleira de cima da pecuária do agronegócio brasileiro, veio aqui conversar conosco, que aqui do meu lado está um deles, Carlos Vivaco, o Carlos Vivaco que é ex-presidente das Bias, agora está nas Bias novamente, é o manda-chuva das Bias, o dia a dia lá é com ele. Ô Carlos, obrigado pela sua presença. E eu queria que você desse uma palhinha para o povo, que não perde, não fala, Carlão, como é que está as Bias? As Bias está muito bem, está lançando uma nova fase, um novo desafio, agora na função de gerente executivo a gente vai poder ter mais articulação em termos políticos, em relação, operacionalmente falando também, então o processo está bastante dinâmico, já estamos iniciando as atividades com grandes desafios, desafios jurídicos, desafios políticos que estão sendo demandados em relação ao setor nessa área e a gente está muito confiante de que vai ter um prazeroso trabalho pela frente, porque isso é o mais importante nessa fase de vida, né Carlão? Gostado que faz, né cara? Isso é muito bom. Aqui está o Marcelo Benítez, o Marcelo Benítez é o gerente regional da DSM, marca Tortuga, veio aqui nos abraço, veio aqui nos prestigiar, falou um pouquinho aqui sobre a Tortuga. E aí, muito trabalho querido? Muito trabalho Carlão, mas é um trabalho bom, né? Para o criador o bezerro está mais valorizado, a perspectiva de preço de arroba para esse ano está bem melhor, então assim, eu acho que para o leite também ele começou a dar sinais que vai ter um ano melhor também para o leite, então eu acho que tudo dentro do nosso negócio, do agronegócio, ele está mostrando um ano bem melhor. É isso aí gente, hoje é um dia de interação dos nossos clientes com a equipe do Grupo Public, alguns dos nossos clientes que puderam vir, estão aqui, né? E um deles é a SBC, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, e eu vou dar uma rapidinha aqui, uma palhinha. Sergei, fala do SISBOV, Sergei. Carlão, o SISBOV esse ano, eu acredito que começou com o pé direito, né? Passamos já janeiro e eu fechei o mês de janeiro essa semana, segunda-feira, e também já é recorde em cima dos janeiros passados. Então eu acredito que esse ano vai ser um ano muito positivo para a certificação do SISBOV. E agora aqui com o Matheus, o Matheus é o seguinte, eu quero que você fale o seguinte, SISBOV já está garantido o leitinho das crianças, está tudo certo, agora é o seguinte, tem que ir para frente e o SBC está trazendo novidades, eu queria que você falasse um pouco. É, exatamente, Carlão, aí o SISBOV já é uma realidade dentro da SBC, a SBC está desde o começo no SISBOV, tem um mercado consolidado, então agora estamos começando aí definitivamente no Global Gap, na área de frutas, verduras e grãos, né? E também estamos iniciando o processo de unidade armazenadora de grãos, então aí estamos buscando uma nova área da SBC, um novo caminho, consegui agora, fomos aí para a Alemanha representar a empresa, então estamos alçando os novos caminhos. Aqui do meu lado está o Gilmar Godard, Gilmar, ó, já foi duas vezes presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovino Senepol, é vice-presidente, agora me contou a novidade maior, né, que acabou de sair, ele foi eleito presidente do Conselho de Administração da entidade que acabou de ser criada. É isso mesmo? É isso aí, Carlão, estamos aí na luta. O Senepol de vento em poupa, né? Graças a Deus, continuamos firmes, fortes, no crescimento sustentável, claro, com toda a campanha publicitária conduzida aí pela Publique agora, assim, a gente está muito bem estruturado, acho que o animal com todo o seu potencial, né, e agora com uma divulgação cada vez mais sustentável, mais maciça, mais profissionalizada, cara, só tende a crescer e estamos em um bom rumo aí, acho que vai perdurar por muito tempo. Quem está aqui do meu lado agora é o Olavo Carvalho, Olavo Carvalho é da DSM, que é dona da marca Tortuga e veio aqui nos prestigiar. A DSM vai fazer já já uma convenção, esse ano vai ser um ano que eu acho que promete muito, o Brasil está, né, os ares mudaram, os ares são outros e eu queria que você situasse um pouco a DSM, a marca Tortuga nesse aspecto. Carlão, esse ano é especial para a gente, né, a Tortuga, a marca Tortuga faz 65 anos e agora em março nós estamos com todo o time reunido na nossa convenção anual de vendas para comemorar isso e continuar aí levando nossa equipe, levando para o mercado das inovações, então um ano, além de festivo, né, pelos 65 anos da marca Tortuga, também desafiador, mas ao mesmo tempo nós estamos muito motivados para realmente fazer um 2019 muito melhor do que 2018. Fala Carlão, aqui no encontro anual do Grupo Public, quem esteve aqui dando a honra do prestígio, da presença e falando para o time da Public foi o Nilton Martini, que teve aqui, que está aqui do meu lado, ele é diretor comercial da UCB Veste, parceira nossa aqui e que, olha, estava o dia inteiro atormentado hoje, mas falou, Carlão, faço questão absoluta de participar desse evento, vou lá, você me deixa lá para o fim do evento, chegou aqui, deu o seu recado, está bom, Nilton? Eu vim comer a pizza, Carlão. Carlão, obrigado pelo convite, o prazer é meu, faço questão de prestigiar isso aqui, e a honra é toda minha. E agora eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, que não perde nenhum, falar, Carlão, sobre esse momento da UCB Veste, como é que você está vendo esse ano, porque a UCB Veste até cresce, ele fala, os números dele, eu não tenho nem coragem de repetir. A gente está muito otimista com o ano, a gente esteve reunido hoje com um grupo de gerentes, a gente fez uma reestruturação, acabamos de nomear um dos nossos gerentes regionais, gerente nacional de venda, estamos dando uma investida na equipe de vendas, e o otimismo está muito interessante, porque o ano está começando com as pessoas mais motivadas. Enfim, eu acho que vai ser um grande ano para o agronegócio, e com certeza vai trazer dinheiro para o nosso país e movimentar essa economia que nós estamos precisando, é de otimismo mesmo. E aqui do meu lado está a Elisabeth Chagas, que é vice-presidente executiva da ASBRAM, Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Minerais, que deu um show aqui. O show dela começou muito antes da palestra, ela é uma pessoa maravilhosa. Beth, que honra, que privilégio meu e toda a equipe da Público poder te receber aqui, obrigado. Olha, eu que se sinto extremamente emocionada, porque foi muito bom, uma plateia brilhante, os clientes especiais, todos fazendeiros, é muito fácil falar com a nossa língua, com esse povo, né? É muito simples, o povo que faz o Brasil dar certo, aquele povo que faz 22% do PIB estava nessa sala. Então, Carlão, aliás, Carlinhos agora, né, porque diminuiu. Então, nós que somos os clientes, é que temos a agradecer por termos, podemos contar com uma agência de publicidade, com alguém como esse moço aqui. Carlos, você é especial também. Querida, show. Você não imagina o show que foi isso aqui. Isso aqui, olha, recomendo, viu? Quando me perguntaram, quem você acha que tem que palestrar no meu evento? A Beth. Olha, o Fala Carlão continua no primeiro, hein? No primeiro, não. Eu tô aqui com o Gilmar Godal, ele é o presidente do conselho da ABCB Senepol, e esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Grupo Publique, 30 anos! Eu tô aqui com o Gilmar Godal, ele é o presidente do conselho da ABCB Senepol.